Estou a gente no dia, até o próximo dia É só com vocês que querem E eu disse, eu disse eu não sei que eu tinha um amor E pois eu só não sei me desejar Não me adorei o que você foi de boa A gente podia ter contigo lá Mas eu pensei o que quer ser Só com você eu não posso lembrar Porque minha outra metade na certa vai me procurar Pois esse amor Feito história no meu coração De mocinho foi ganha no chão O tesouro de não se perder E vem você Com esse corpo contente de vulcão Com esse beijo doce e tentação Com esse abuso de poder Você não pode me possibilitar E por favor, me faça escolher Eu tenho medo, não sei nada de te perder Você não pode me possibilitar E por favor, me faça escolher Eu tenho medo, não sei nada de te perder E eu disse, eu disse eu não sei que eu tinha um amor E pois eu só não sei me desejar Também adorei o que você gostou E para a gente podia ter contigo lá Mas só de você se me quer conhecer Só de você eu posso lembrar E minha outra metade na certa vai me procurar Pois esse amor Feito história no meu coração De mocinho foi ganha no chão O tesouro de não se perder E me possibilitar Com esse beijo doce e tentação Com esse abuso de poder Você não pode me possibilitar E por favor, me faça escolher Eu tenho medo, não sei nada de te perder Você não pode me possibilitar E por favor, me faça escolher Eu tenho medo, não sei nada de te perder Eu tenho medo, não sei nada de te perder Eu tenho medo, não sei nada de te perder Você não pode me esquecer Eu tenho medo, não sei nada de te perder Eu tenho medo, você comprar uma nota aqui é Meu bem querer, sem medo é sagrado, está sagrado em meu coração. Meu bem querer, sem medo é despedir, acariciar pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, estou sofrendo o tanto, o amor que é solteiro. A cara me fixou, jurado pra morrer de amor. Meu bem querer, sem medo é sagrado, está sagrado em meu coração. Meu bem querer, sem medo é despedir, acariciar pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, estou sofrendo o tanto, o amor que é sofrer. Meu bem querer, sem medo é despedir, acariciar pela emoção. Meu bem querer, sem medo é despedir, acariciar pela emoção.